Quem vai tomar banho? Quem vai tomar banho? Quem é muito pequenininha? Tô desmaiada porque eu mamei muito. Eu mamei muito, todo o leite que tinha. Vamos lá, vamos tomar banho. Tá pronto? Ai, eu acordei. Ai não, mas eu desisti de acordar. Dormi de novo. Tô solucionando. Ih, tô solucionando. Tá muito cheirosa. Ela tá com a roupinha que minha amiga deu. Que roupinha mais linda. Tá grande, tá muito grande. Mas a gente quer usar assim mesmo, né? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tô aqui, acabei de liberar um vídeo. Tô aqui no computador. Editando o próximo. Eita, eita. Você acha que alguém sujou a fralda agora, hein? Hum? Tô certa? Acho que tô. Hum, acabei de dar uma mamã pra ela. E... Ai, gente, a dor tá diminuindo. Hoje é o quê? Cinco dias que ela nasceu. Tem... É, cinco dias amamentando. Primeiro dia não amamentei, assim. Então consideramos quatro dias de amamentação. Mas tá melhorando. Eu acho que a bombinha tá ajudando também. Porque... A bombinha puxa e vai mudando o formato do bico. E fica mais fácil dela pegar. Então... Acho que tá sendo uma boa. E eu tô tirando muito leite na bombinha. Porque o meu peito fica muito cheio. E começa a doer. Inclusive... Ela acabou de mamar, gente. Meu peito já tá cheio de novo. Não sei o que acontece. A produção aqui tá todo vapor. E... Eu tô tirando e tô congelando. Porque ela tá mamando super bem. E... Ontem... Gente, sério. O pessoal da igreja aqui é muito incrível. Pra quem... Ai, meu chuchu muito linda. Pra quem não sabe, eu sou membro da igreja de Jesus Cristo. E santo dos últimos dias. A igreja dos mormons. E... Aqui... E na igreja, quando alguém tem bebê. Eles têm, tipo... Enfim, eles se ajudam, né? E aí... Eles mandam comida. Pra casa da... Da... Né? Família que acabou de ter bebê. Pra ajudar. E ontem eles mandaram... Eu gravei. Vou colocar aí pra vocês. Quanta comida. Muita comida. Olha isso. Que boazinha. Oi, gente. Ai, o Fox levou um susto. Ele tá aqui debaixo. Eu estou aqui mimindo. Porque durante o dia eu gosto de dormir. Durante a noite eu gosto de ficar acordada. Agora eu decidi isso. Essa noite minha sogra ficou com ela. Eu tô dando mamadeira pra ela à noite. Então... Só deixei as mamadeiras prontas. E minha sogra ficou com ela. E... Eu finalmente consegui dormir. Depois de uma semana. Sem dormir. Eu sei que vou dormir muitos meses ainda sem dormir. Mas... Ai, foi tão bom. De qualquer forma... Eu acordei com ela chorando. Eu escutei ela chorando no outro quarto. E acordei. E meu peito tava muito cheio. Então eu tirei na bombinha. E... Encheu uma mamadeira. Deu cento e... Cento e vinte ml. Só deste lado. Esse peito sempre enche mais que esse. Não sei porquê. Esse aqui tá cheio agora. Gente, fica muito duro. Muito duro. Esse aqui tá um pouco mais molinho. Que ela acabou de mamar. Aí cada hora eu coloco pra ela mamar em um. Então foi esse. E na próxima eu vou nesse. Mas... Preciso dizer que está melhorando, gente. A dor no peito. No bico. Quando ela mama. Tá melhorando. Graças a Deus. Ainda dói. Mas... Antes doía constantemente. Agora dói. Nos primeiros dois minutinhos. Assim. Depois... Vai meio que acostumando. E... Quase não dói mais. Esse lado dói menos do que esse. Esse aqui tá mais... A pele tá mais sensível, sabe? Do que desse lado. Não sei porquê. Mas... Eu... Eu sei que tem a pega certa, tá? E eu tento sempre fazer a pega certa. Da boquinha dela. No bico do peito. Mas ainda assim... No começo dói. Muito. Ai... Mas vai passar. Vai passar. Eu tô cheia de ferida aqui do lado do peito. Eu não faço ideia do porquê. Deu umas feridas assim. Foi... Foi até no dia do parto. Que eu lembro que o Steve olhou e falou assim... Nossa, tá com uma ferida aqui. Eu tive reação alérgica, né? E... Ele falou... Nossa, tá com uma ferida aqui do lado. Será que também não é da alergia? Mas... Não... Não era não. E tá até hoje. Tá bem... Tá bem estranho. Inclusive, não é uma ferida comum. Parece uma irritação da pele, sabe? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha só. Que estranho. Tá vendo? E não é... O sutiã não pega ali onde tá a ferida. Porque o sutiã fica aqui. Ele nem encosta. Olha eu. Olha a situação que a pessoa... Fica. Enfim, gente. Amanhã... É domingo. Amanhã ela faz uma semana. Uma semana. Que essa coisinha nasceu... Passou tão rápido. Nossa, passou voando, gente. Parece que ela nasceu... Hoje. De manhã. Passa rápido demais. A gente tem que aproveitar cada momentinho. Porque... Eles crescem muito rápido. Ela já tá bem mais pesadinha, assim. Eu sinto até por... Carregá-la no colo mesmo. Dá pra ver que ela tá mais pesadinha. Mas... É isso, gente. Continuamos aqui na luta. Né? Minhas dores já estão bem melhores. Cada dia que passa... Eu melhoro um pouquinho. Os pontos já não sinto mais. Acho que eu já até falei isso ontem, né? Tá ficando... Mais leve a recuperação. E... É engraçado que amamentar dói. Mas... É uma coisa que a gente não consegue falar. Não. Eu, pelo menos... Tipo... Dói ao ponto do... Agora não. Mas no começo doia ao ponto do... Eu vou querer chorar, assim. Cada vez que ela puxava. Mas eu sabia que aquilo... Era necessário pra ela. Sabe? Que, tipo... O meu sacrifício. A minha dor. Era necessária pra que ela... Tivesse leite. Pra que ela tivesse alimento. Pra que ela crescesse. E, então... Não... Sabe? Tipo... Não importa. Não importa o quanto tá doendo. Eu faço... A gente faz isso pelos nossos filhos, né? Não importa... Se eu vou chorar de dor por um mês. Mas eu vou fazer. Porque... Ela depende disso. E faz bem pra ela. Como pode, né? Não tem explicação. Não tem explicação o amor que a gente tem por eles. Mas é uma coisa... É uma coisa... Realmente. É uma coisa inexplicável. Que eu nunca senti... Na minha vida. Por nada. Nem ninguém. É muito amor. Por essa coisinha pequenininha. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Dia 22. E estamos indo buscar a minha mãe no aeroporto. Minha boca tá tão inchada que parece que eu bloquei botox. Eu tô tendo a reação alérgica alguma coisa. E aí meu corpo todo tá coçando. Minha boca tá inchada. Coçando também. Tá toda cheia de casquinha já. De tanto que eu fico... Nesse aqui. Com o vento na coxão. Bom, mas estamos indo pro aeroporto. Agora são 11 horas... São 11 horas já? Não. Não, são quase 11. Esse relógio seu tá adiantado. Tá não? 10 minutos. Então são 8 pras 11. Minha mãe chega às 11 e 5. No voo dela. E... Estamos quase chegando. Tá animado pra conhecer a sua sogra? Tô. Tô? Muito. A gente deixou a Melanie com a minha sogra. Ela vai embora hoje às 4. Quer dizer, ela tem que estar no aeroporto às 4, né? Então as duas vão se conhecer. Aí eu quero só ver como é que vai ser. Por quê? Minha mãe não fala nada de inglês. Minha sogra não fala nada de português. A gente vai ter que ficar traduzindo. Uma pra outra. Pra rolar ali o mínimo de comunicação. Mas... É o jeito. E o dia tá muito lindo. Olha que dia bonito. As montanhasinhas cheias de neve já... Tá friozinho hoje. Tô fazendo 10 graus. Acabei de chegar aqui no aeroporto. Agora eu tô procurando onde fica a American Airlines. Que eu não faço a menor ideia onde fica. Acho que eu vou ter que perguntar pra alguém. Só tem Delta aqui. Achei de gente ali, ó. Esperando os missionários voltarem de missão. Com cartaz, com... Balão e etc. Mas minha mãe, que é bom, eu não achei ainda. Eu achei a esteira onde estão as malas do voo dela. Mas ela não despachou a mala. Então tá só com mala de mão. Onde está essa criatura? Já tô em casa. Minha sogra foi embora. Minha mãe chegou e minha sogra foi embora. É... Eu gostei de achar ela. Porque o voo dela atrasou. E... Chegou um pouquinho mais tarde. E eu achei que ela já tinha saído. Mas ela não tinha chegado ainda. Mas deu tudo certo. E aí eu busquei ela. Ela tá cansada, né? De viajar. E nós estamos aqui... De papelha. Tem que arrumar um pouco a casa. Que eu fico agoniada com a casa bagunçada. Minha boca continua enxada. Eu não posso tomar antialérgico, né? Então tô aqui. Convivendo com essa alergia. Coçando o corpo inteiro. E... Minha mãe trouxe uma cinta pra mim. Não vai dar pra mostrar, né? Porque tem alguém no meu colo. Mas é uma cinta cirúrgica que ela usou. Quando eu fiz a cirurgia dela. Ela trouxe duas, na verdade. Uma... Uma é essa aqui. Que é normal, né? Aquela aqui é um shortinho. E pega até em cima. E a que eu já tô usando. Que é... A cirúrgica. Que ela é um shortinho. Ela vem até aqui. Ela pega essa parte toda. E aqui em cima também. E aí ela vem, tipo, até aqui em cima. É tipo um macaquinho, sabe? E olha essa aqui, ó. Mamãezinha. Ó, mamãe. Ó, mamãezinha. Eu acho que eu quero mimir mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Hum? O que você acha? O que você acha dessa ideia? Coloquei a luvinha nela porque as mãos dela são geladas. Olha o tanto de coisa que a minha avó fez. Olha esses casaquinhos com turbante. O vermelho. Tem pontoquinha. Essa touquinha é grande pra ela. Acho que ela vai usar com um ano. Mas olha esse mini turbante. Que coisa linda. Aí tem um casaquinho aqui embaixo. Você é tricô? Crochê? Crochê? Tem luvas. Essa luva também é mais... Mais pra frente. Porque é grande. Tem essa touquinha aqui. Com orelhinhas de coelho. Aí minha mãe trouxe um bode do Atlético. Claro, né? Que é atleticana. Do Brasil. Aí tem mais esses casaquinhos aqui. Esse aqui é maiorzinho. Não sei quanto tempo ela vai conseguir usar. Talvez no próximo inverno. Esse já é um pouquinho menor. Tem esse amarelinho. Tem essa touquinha branca. Essa menorzinha também. Acho que com uns três meses ela já vai usar. O que mais? Acho que eu já guardei o resto. Ah, os sapatinhos. Ó. Sapatinho amarelo. Azul. Azul e branco. Vermelhinho. Tem de sapo. Que bonitinho. Que boniquei. E tem esse aqui. Ela já tinha feito esse, ó. Que foi o que ela saiu da maternidade. Aí ela mandou esse aqui, que é o mesmo modelo. Só que esse tem mini pérolazinhas. Esse aqui também foi ela que fez. Mas já tinha vindo antes. Esse é lindo. E essa manta maravilhosa. Ela é tão pesada. Olha isso. Muito linda. Muito linda. Aí ela tem essa franja aqui nela toda. Nossa, a franja também é... Eu achei que a franja era só o... Não, ela fez... A linha. É um por um. Ela tem que fazer um por um. Um por um. O que mais demorou. Muito lindo. Eu não sei fazer nem isso aqui. Nem essa pontinha aqui eu sei fazer. E a rede também. E a rede, que a Melanie já tá aqui. Dormindo, apagada. Aí a rede é... Qual que é o nome de sequência? Lazy? Com esses pomponzinhos. Aí aqui eu amarrei nessa parte do berço. Tem como ajustar aqui, ó. Pra deixar mais aberto. E a outra parte... Tá aqui. Tinha que colocar essa parte mais abertinha também. Mas esse berço não tem como amarrar mais aberto aqui. Porque senão vai ficar muito baixo. E minha tia mandou essa boneca. Acho que eu vou colocar lá na porta. É uma fada. Tem uma asinha. Cadê? Tá escondido aqui. Olha só que coisa linda. Essa manta cinza. Olha que delicadeza, gente. Minha avó é muito artista. E ali tem um brinquedinho que minha sogra deu também. Pra ela ficar brincando no chão. Aí eu coloquei ele do lado. Mas eu achei lindo. Eu tô louca pra testar. Ela no canguru. Na verdade, no canguru não. No sling. Porque eu acho que o canguru ainda... Ela é muito pequenininha. E vai ficar grande pra ela. Eu já vou. Eu já tô indo. Então eu vou pegar o sling e vou tentar colocar. Será que tá aqui? Não. Caixa errada. E será que tá aqui? Tá aqui. Ó a cinta. Tá vendo? Ela vem um shortinho. Aí vem até aqui em cima. E aqui tem a parte do peito. Ai. Ela é bem apertadinha. Agora vamos tentar colocar o canguru. Não. O sling. O sling. Vamos ver se a mamãe sabe. Eu vi uns vídeos no YouTube. Mas vai dar certo, né? Eu tô reclamando. O que foi, meu amor? O que que foi isso? O que que foi isso? Uma metralhadora de cocô? Era isso que você queria? Pronto? Tô satisfeita? Acho que sim, né? Continua indo seus trabalhos. Enquanto eu vou tentar colocar esses sling. Ele é muito grande. Tchau. 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 É confortável, dá tão uma sustentação assim na coluna.